Eu imagino que, como disse e como disseram aqui as autoridades policiais, o terreno é difícil, as condições são desfavoráveis, nós acabamos tendo uma chuva torrencial que evidentemente prejudica a busca porque apaga os rastros, torna mais difícil a perseguição, inclusive noturna. Portanto, a questão de prazo e dias é algo que nós não podemos precisar. Eu sim tive conhecimento de alguns relatórios pelos jornais, mas isso na administração pública é comum, são vários relatórios, é preciso examinar qual é a qualidade desses relatórios, qual é a veracidade desses relatórios, se foram sanados os problemas apontados ou se não foram sanados. Isso tudo é matéria que será apreciada agora pelo doutor André na sindicância que foi aberta. Claro que tudo está sendo levado na mais alta seriedade, não vamos deixar nenhum defeito, nenhuma falha de procedimento ou nenhum problema de equipamento para trás. Daqui para frente, como nós sempre tivemos presídios muito seguros, daqui para frente os nossos presídios serão mais seguros ainda. Mas a última informação, vocês tiraram barra de pé da própria cela? Sim. Tiraram barra de pé da própria cela? Essa é a primeira informação que nós temos, talvez o doutor André possa complementar. Nós vamos examinar isso, imaginem, as senhoras e os senhores, são projetos antigos todos, nunca se imaginou no passado que a criminalidade organizada pudesse atingir esse grau de sofisticação e de periculosidade, não é? Então, eram presídios construídos, de modo geral, de forma convencional, embora os projetos não sejam todos iguais, todos únicos, não é? Há muitos das nossas unidades prisionais, tem lajes em cima do chamado shaft, são aqueles dutos de ventilação, de manutenção, estão muito bem protegidos, está tudo sendo revisado. Doutor André, pode dar mais uma última... Só mais uma pergunta para o senhor. Pois não. O Ministério da Justiça tinha conhecimento das falhas no sistema de monitoramento, tanto interno quanto externo, do presídio? Bom, é claro, na minha gestão, nenhuma informação oficial veio, pelo menos a tempo, e com relação a esse presídio de Mossoró, certo? Não tivemos nenhuma informação. Se tivesse vindo oportunamente, teria sido corrigido, obviamente. Última pergunta. A corretoria da penitenciária alegou que o Ministério da Justiça foi informado em 2021, 2022, e em 2023, com relação às deficiências no sistema de monitoramento. O senhor acredita que possa ter havido, de fato, uma negligência no Ministério? Isso vai ser apurado. Quem fala pelo Ministério da Justiça e pela Senapen é o doutor André. Não é a corregidoria. Tudo o que está sendo coletado em termos de documentos vai ser rigorosamente apurado e, se houver alguma responsabilidade, aquele que for, enfim, responsável por alguma falha funcional, terá que ser punido na forma da lei. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti